Olá Fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. Hoje eu vou mostrar para vocês aí o que pedir ao Tom quando você contratar ele, tá? Bom, mas antes disso já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, fazendeiros, recebo muitas mensagens aqui perguntando o que pedir para o Tom pegar quando você contrata ele, tá? Então ele já acordou aqui, ó. Eu, como estou aí no nível 120, já tenho todos os produtos desbloqueados. E o produto mais caro aqui da minha fazenda é a trufa de amendoim, que eu venho pedindo a ele aí, tá? Eu já estou com 27 trufas, vou pedir mais aqui. E aí você me pergunta, qual é o produto mais caro do meu nível? Eu fiz uma tabela lá, está lá no Instagram da Fazenda Elite, vou mostrar para vocês aqui agora como chegar até lá, tá? Deixa só o Tom vir aqui com o produto. Porque o Tom, ele pega o produto mais barato para a gente e são até 9 itens, tá? Ó, 9 itens. Aí ele vai trazer aí a preço baixo. Então, qualquer item que você pedir a ele, ele vai vir com 9 e o preço bem baixinho, tá? Para você ter ideia, a trufa ao preço máximo, ela é 11 mil moedas, mais de 11 mil moedas. E aí ele vai pegar 9 para mim a 349 moedas, tá? 3.149 moedas. Então eu vou pegar aqui. E aí eu posso vender a trufa a preço cheio na banca. E eu vou ter aí um lucro em cima desses produtos, tá? Você também pode produzir aqui, né? Então no meu caso aqui, eu vou produzir aqui. Eu estou sem cacau aqui, ó. Vou pegar cacau aqui. E aí eu vou produzir, eu posso produzir também muito na minha fazenda, tá? O produto mais caro aí das máquinas. Então eu vou te mostrar a lista completa, tá? Se você quiser aí, você pode ir lá no Instagram, no Instagram, arroba Fazenda Elite Oficial. E você aí ter na mão todos os cards, tá? Das máquinas com os produtos mais caros. Se você também quiser adquirir aí o e-book das máquinas, é só pedir lá no Instagram. Dizer que eu quero o e-book. Então, eu vou produzir aqui, ó. Com as trufas de amendoim. Então, como aqui eu não tenho, então parei aqui. Estou com 36 trufas de amendoim. E aí eu também posso produzir aí os produtos mais caros das minhas máquinas, tá? Pra isso, pra você saber os produtos mais caros de cada máquina, você vai lá no destaque. Olha, vocês veem aqui no destaque. Aqui, ó, tem edifícios. Tá vendo aqui? Edifícios. Logo o primeirinho aqui. E você vai ver aí os edifícios de produção. Que são as máquinas de produção. E cada máquina tem o seu produto mais caro. A padaria aí é o pão de banana, que vai custar 429 moedas. Então, a padaria tá disponível a partir do nível 2. E aí, no nível 91, o produto mais caro aí é da máquina, é o pão de banana. Se você tá no nível 45, a pizza do frutos do mar é o produto mais caro e assim sucessivamente. Tá vendo aí que tem todos os níveis. O card vai do mais caro ao mais barato, tá? Então, você vê aí, ó, a padaria, ela tem o produto mais caro no nível 91, o pão de banana, tá? E aí, passando pra cá, ó, tem todas as máquinas. Mas eu boto aqui todas as máquinas pra gente ter aí a noção, tá? Eu não vendo produtos de insumo na banca. Eu uso na minha fazenda, tá? Eu só vendo lá na fazenda de apoio pra minha fazenda principal. Mas evitem de colocar aí esses insumos na banca, tá? Também açúcar, xarope. A pipoqueira tá aí, ó. A partir do nível 40, a pipoca com mel é o produto mais caro da pipoqueira. E aí, no nível 64, tem aí o lanchinho que custa 309 moedas, tá? A churrasqueira. Aí, o produto mais caro da churrasqueira é o espetinho de lagosta. Custa 417 moedas a partir do nível 48. Aí, tem o forno de tortas. A torta de chocolate custa 514 e tá disponível a partir do nível 65. O TA é o chale de flor. Custa 295 a partir do nível 71. Máquina de costura, que é o segundo produto mais caro. Então, a partir do nível 59, você tem aí a manta valendo 1.098 moedas. Cada uma, tá? E aí, tem depois no nível 51, tem o travesseiro. Custa 676. E no nível 25, é o vestido valendo 327 moedas, tá? O próximo é o forno de bolos. Aí, o bolo de limão custa 896 no nível 68. O fundidor, aí eu também evito o máximo de vender esses produtos na máquina. Mas tá aí pra você ter uma noção de quanto custa cada barrinha dessa, né? Platina, ouro, prata, ferro e carvão. A prensa de suco. O suco mais caro é o suco de laranja. Custa 234 moedas. A partir do nível 71, ele tá desbloqueado já, tá? A máquina de sorvete, aí, tem o milkshake com 619 moedas, a partir do nível 68. Aí, você vai ver aí qual é o nível que você tá. E vai ver qual é o produto mais caro aí do seu nível. Claro, se você tiver aí no nível 34, é o sorvete de morango, que custa aí mais caro, tá? Então, custa 331 moedas. E aí, você vai passando pro nível 39, é o sorvete de chocolate, custa 342 moedas. E assim, você vai vendo aí qual é o nível que você tá e o produto mais caro pra você aproveitar ao máximo. Ou fabricar aqui na máquina, ou pedir ao tom, tá? Fazedor de geleia, aqui, ó, é a geleia de pêssego, que é mais caro. Ela custa 464 moedas. O joalheiro tem aí o anel 824 moedas. Eu esqueci de falar aqui, ó, o nível aqui da geleia. 79 é o nível dela, tá? Aqui, a partir do nível 40, é o anel 824, na joalheria. E o extrator de mel. Também eu evito de botar, de vender na banca. Eu uso aqui muito na fazenda. Então, evitem de vender também esses produtos que são insumos, que são base pra outros produtos, tá? Que você vai acabar precisando. Quiosque de café, é o café com caramelo aí, que é o mais caro. Custa 345, a partir do nível 62. Balcão de sopa, sopa de lagosta, custa 612 moedas, a partir do nível 46. Fazedor de velas, a vela de limão, a partir do nível 72, você pode vender aí na bancabeira de estrada, a 457 moedas. A floricultura aí, o produto mais caro da floricultura, é o buquê de doces. A partir do nível 90, você vai poder vender a 554 moedas cada uma, tá? Tem a máquina de doces, que é o que mais demora aí, é o produto mais caro da máquina. 684 é a gominha, ela tá liberada a partir do nível 60. Máquina de molhos, eu também evito aqui de vender esses produtos, porque eles são bases aí pra outros produtos, tá? Então, o balcão de sushi aí é o Futumac, é o produto mais caro. Do balcão de sushi, custa 648 moedas, está a partir do nível 76. Balcão de salada aí, a salada do frutos do mar, custa mais caro nela, custa 763 moedas, a partir do nível 64. Esse é o produto mais caro do balcão de saladas. Balcão de sanduíche, sanduíche de bacon, é o mais caro, a torrada de bacon, é o mais caro, custa 648 moedas, a partir do nível 65. A vitamina de fruta vermelha, é o produto mais caro da máquina de vitaminas, custa 547 a partir do nível 64. Essa é a outra, outros produtos também que eu não vendo na banca, como ele é a base de outros produtos, eu evito de vender aqui na banca, tá? Panela Work, produto mais caro da Panela Work, é o macarrão de amendoim, custa aí 597, a partir do nível 86 aí está liberado. Máquina de chapéu, a cartola aí, é o produto mais caro, custa 619, tá no nível 72. Cozinha de massas, macarrão com lagosta aí, que é o mais caro da cozinha de massas, a partir do nível 79, custa 637 moedas. A banca de cachorro quente, tá aí o salsichão, que custa mais caro, custa 529 moedas, a partir do nível 78. A máquina de donuts, também aqui ó, donuts crocante, é o produto mais caro, a partir do nível 82, custa 594 moedas. A banca de taco, o Nacho, é o produto mais caro da banca de tacos, custa 430 a partir do nível 87. Banca de chá, o chá com mel, é o produto mais caro da banca de chá, custa 313 a partir do nível 83. Panela de fundi, o fundi de chocolate aí, custa mais caro, 626 a partir do nível 81. Quiosque de cosméticos, o creme de limão, é o produto mais caro, e aí você pode fabricar ele à vontade, custa aí 403 a partir do nível 84. A fritadeira, a partir do nível 100, o doce frito, é o produto mais caro, dessa máquina, custa 658 moedas. Fábrica de conservantes, o peixe enlatado aí, é o produto mais caro, custa 471, e aí a partir do nível 95. Ateliê de cerâmicas, o bulho de chá, custa 219 a partir do nível 94. A loja de trufas, a trufa de amendoim, é o produto mais caro, custa 1141, e é o produto mais caro da fazenda, tá? Por isso que eu peço lá o tom. E aí ele custa aí 1141 moedas, a partir do nível 111. E a última máquina é a yorruteira, o produto mais caro dela, a yorrute de morango, a partir do nível 105, custa 529 moedas, tá? Pra você ter aqui acesso a todos esses cards aqui, ó, tá tudo atualizado, tá? Os produtos aqui, ó, todos atualizados. E aí você pode ter, pode printar, pode salvar. Tá aqui no Instagram da Fazenda Elite, na parte do destaque, nos edifícios, tá? E aí aqui tem todos os outros... Se você quiser ver, ó, tem peixes, tem máquinas, tem animais de estimação, animais de santuário. Eu tô aqui atualizando tudo aos poucos, mas você pode vir aqui, já conferir aqui todas as novidades, tudo sobre aqui o jogo, tá? E aí, voltando aqui, eu já pedi ao Tom, e aí, ó, vou aqui e vou vender a preço cheio. Tudo que eu pedi ao Tom, eu vendo a preço cheio aqui na banca e anuncio no jornal, que rapidinho vai vender, tá? Se você quiser também, você pode produzir aí todos os produtos mais caros das máquinas. Vale muito a pena, tá? Você aí junta 10 de cada e aí você vende aí lá na banca também. É super válido isso, você vai produzindo, não deixa a máquina aí parada. Eu tenho aqui, ó, vários produtos produzindo, que eu tô me preparando aí pro evento do caminhão. E aí, você vende e vai ter muita moeda. Tô chegando, já tô com 12.349.000 moedas. Ó, já vendeu aqui, ó. Vende, sempre vende. Vou pegar aqui e aí eu vou aumentando as minhas moedas, tá? Se você quiser também aumentar suas moedas, é só seguir todas essas dicas aqui do vídeo. Deixa no comentário aí o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!